Ser tu uma benção. Você tem sido uma benção por onde você tem passado? Bom, eu tenho certeza que sim. De alguma forma, as meninas que me acompanham aqui, elas são uma benção. Como que eu devo ser uma benção na vida das pessoas? Eu vou contar pra vocês algumas das minhas experiências. Um belo dia, alguém chegou na minha casa, me ligou, não chegou. Ele era um vizinho que morava do outro lado da praça. Eu morava em frente a um shopping no Mato Grosso. E esse shopping tinha uma praça no meio e do outro lado morava esse amigo meu. Eu morava de um lado, era um quadrado, ele morava do outro lado da minha casa, em frente. E era bem longe, porque tinha que atravessar toda a praça que era à frente do shopping. Ele me ligou e disse, Célia, tem alguém morrendo aqui. Preciso da sua ajuda. Há muitos anos atrás, eu nem tinha experiência que eu tenho hoje de tratamentos naturais, de ser uma benção na vida das pessoas através do método natural de Cristo. Coisa simples que todo mundo deveria saber. E aí eu cheguei lá, tinha um menino envenenado, um homem, a mulher traiu ele, ele bebeu veneno. E eu fiquei pensando, Senhor, o que eu tô fazendo aqui? Como é que eu vou ser uma benção na vida de uma pessoa que já está morrendo? Não dava tempo de levar pro hospital. Ele pulava dessa altura na cama e fadigado com falta de ar. E eu disse, como? Eu vou fazer o quê? Eu não tenho o que fazer. E aí, fechei os olhos e disse, Senhor, ele quer morrer. Eu não quero viver. Eu não tenho o que fazer por ele. O Senhor pode, mas eu não. E aí Deus colocou na minha mente, dei carvão pra ele. Não tinha carvão em pó, não tinha carvão mineral, não tinha carvão vegetal. Eu pedi meu amigo que pegasse no vizinho um toco de carvão, lavei bem lavado, ralei, passei na peneirinha duas vezes, coloquei no copo com água, duas colheres de sopa de carvão, um pouquinho de água. Como ele pulava muito e estava fadigado, teve que beber no canudinho. Eu nem fui no quarto pra ver, porque eu disse, se ele quer morrer, eu que não vou fazer nada. Mas já tinha feito algo. Em 30 minutos, aquele homem saiu andando. Queridos, são pequenos detalhes que farão de você uma benção na vida das pessoas. Meu vizinho, Wagner, eu posso falar o nome dele, um vizinho querido, amo, de paixão. Bem casado, muito bem casado, uma mulher linda, maravilhosa. E eu ensinei ele a fazer queijo vegetariano. Ele amou, foi comprar castanhas, disse, eu vou fazer um queijo. A mulher disse, nossa, o senhor é vegano, vegetariano? Mantenha uma alimentação plant-based? Ele disse, não, não, eu tenho uma amiga e ela me ensinou e eu gosto muito das comidas que ela faz. Um dia, o Wagner estava com olhos secos. A esposa me contou, olhos secos, ele coçava o olho, já estava usando colírio, ele tem uma sobrinha que é oftalmo. Eu disse, Wagner, faz um olhar ao sol, vai pro sol pela manhã e à tarde, olhe 10 minutos dentro da bolinha do sol e você vai ver como você vai ficar bom rapidinho. Em 3 dias ele não sentia mais nada. Sento uma benção. A Suzana. Suzana estava, o Wagner reclamou pra mim. Ele disse, Célia, já tem uns 10 dias. Ela não me ajuda com nada. Eu estou cansada. Ela não consegue fazer nada de dor no braço. Eu disse, Suzana, o que está acontecendo com você? Por que você não me disse? Aí eu peguei um gel, fui lá, a dor era aqui. Fiz massagem aqui, liberou, acabou. No outro dia a Suzana lavou casa, lavou tudo. Ele disse, Célia, você é uma benção. Cê tu, uma benção. A vizinha foi picada de marimbondo, a filhinha dela. Bem pequenininha, dois aninhos. E essa menina chorava, chorava. Ela disse, amiga, está esperando o quê? Passa aqui. Estávamos na área de lazer do condomínio. E eu fiquei sabendo. Passa aqui, bora. De novo, o carvão, azeite. Fiz uma pastinha, apliquei na picada do marimbondo. Sorte que era uma só. Coloquei uma folha de acelga, porque eu não tinha couve. Mas tinha taroba, até que poderia ter colocado. Enfaixei e ela foi pra casa. Cê tu, uma benção. Cê tu, uma benção. A minha vizinha estava com o intestino preso. Eu passei um suco, um detox pra ela melhorar o intestino. E chamei ela aqui em casa. E fiz um endocrine. Eu vou gravar um vídeo sobre o endocrine que vocês vão amar. Como fazer uma boa lavagem no intestino. E tirar todas as putrefações dentro do intestino. Ela disse pra mim, nunca mais. Meu intestino ficou ruim. Meu intestino é um relógio. Eu ensinei ela a vermifugar também. Toda ela e toda a sua família. Cê tu, uma benção. Vermifugar. Ajudei quase todos os meus vizinhos aqui no condomínio a fazer uma boa vermifugação. Às vezes o seu médico, ele quer passar pra você uma boa vermifugação. Só que ele nem sempre pode fazer isso. O carvão. De novo. O gato da vizinha bebeu veneno. E ela deu carvão pro gato. Cê tu, uma benção. Salve o gato, o cachorro. Dois missionários. Dois meninos. Dois jovens. Foram visitar uma fazenda. Chegou lá. A senhorinha estava muito triste. Ela disse, olha, eu tenho só uma vaca. E a única vaca de leite. Quando ela cria, eu vendo bezerro pra manter a minha despesa por um bom tempo. Mas ela tá morrendo. Deitada, não anda mais. Tá magrinha, não come. Aí os meninos olharam e disseram, vamos dar carvão. Deram carvão pra vaca. E ela vomitou uma sacola plástica. Tá lá, linda, plena, viva, procriando. Cê tu, uma benção. O olhar ao sol ajuda muita gente a ter a sua visão restaurada. No caso de glaucoma, o que mais? Glaucoma, catarata, olhos secos. Faz lá, até as oito e meia da manhã, o olhar ao sol. Olhar diretamente no sol ao amanhecer e anoitecer. O olhar ao sol ajuda você com a glândula pineal a melhorar a sua memória pra passar nos concursos. Uma boa vermifugação te livra de muitos problemas crônicos de saúde. Tem uma aluna na Itália, ela disse, olha aqui não tem vermífugo. Eu não posso comprar vermífugo, eles não vendem. Tá bom, vamos fazer natural. Eu perdi uma perna por infestação de vermes. Ok? Fizemos a vermifugação natural e ela disse, estou limpa. Muito feliz, muito feliz. Sou outra pessoa hoje. Sinto uma benção. Querido, está aberta as inscrições para o curso Terapeuta Nutricional. Você vai aprender terapias e uma boa alimentação. Eu desço pra casa da minha vizinha e lá eu ensino ela a fazer pão integral. Ela ama meus pães porque a esposa tem diabetes e ele não pode comer trigo sem ser integral da forma mais saudável possível. As minhas vizinhas aqui, elas passam aqui em casa e eu preparo comidas gostosas, preparo xaropes e elas levam. Amanhã eu vou fazer um almoço, chamei o meu pastor e nós vamos almoçar na casa de uma amiga. Aqui, dentro do condomínio. Ela está construindo uma casa ecologicamente correta e eu quero muito que o pastor venha pra nós abençoarmos essa obra, essa casa, antes mesmo de acabar. Então, é lindo. Se tu uma benção, tem uma mulher, eu vi no Instagram, ela diz que as árvores da rua da casa dela, você também deve ter visto esse vídeo correndo as redes sociais, as árvores eram todas iguais. Sabe aquela prefeitura que planta as árvores tudo igualzinho? E há anos, todas as árvores florem naquela época do ano, a casa dela nunca deu flor, nunca. E ela ficou muito triste com aquilo porque disse, parece que a minha casa não tem benção, parece que é ruim. Ela disse, filho, vamos ungir esta árvore com unção de óleo e oração. Foi lá, pegou o óleo, passou na árvore, um pouquinho do óleo, aspegiu, a gente unge, a árvore orou e foram dormir. No outro dia, ela acordou e olhou, de longe ela já viu uma flor. Ela disse, filho, é inacreditável, vem aqui pra você ver essa flor. E aí, ele foi e olhou e começou a chorar. E aí, ela começou a rodear a árvore pra ver se tinha mais flores. Quando ela olhou do outro lado, tava cheia de flores e as flores nasciam e brotavam rapidamente. E ela disse, gente, e o menino chorava em lágrimas porque tava brotando ali nos meus olhos. Ela disse, se uma oração pode fazer isso com uma árvore, imagina o que ela não pode fazer pela sua vida. Pela vida do seu amigo. Queridos, no meu quarto eu tenho a minha mesa e lá na mesa tem esses papéisinhos, assim, adesivo que cola. E lá tá o nome das pessoas pelas quais eu estou orando por elas. Pelas minhas amigas, pelos amigos, pelos meus propósitos. Seto uma bênção. Onde quer que você estiver, seja você uma bênção. Venha aprender obra médica missionária. Em que você poderá ajudar o próximo. Você pode salvar vidas apenas dando carvão, apenas ensinando as pessoas a beber água. Um dos problemas terríveis são os magnéticos. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar o link dele aqui. Magnéticos. Magnéticos. Os colchões. Maldição pura. Seto uma bênção. Outro vídeo maravilhoso que eu tenho aqui no canal, vou deixar a descrição dele. Sucos para restabelecimento da nossa saúde física, mental, espiritual. Construção do meu corpo depende daquilo que eu coloco dentro dele. E esse vídeo são sete semanas de sucos verdes pela manhã em jejum. Sucos vermelhos, sucos amarelos, sucos cheios de vitaminas, minerais, nutrientes. Para que você tenha saúde em sete semanas. É uma bênção. Seto uma bênção. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o seu amigo. Eu precisava falar isso para você. Não para minha honra e para minha glória própria. Mas querendo que você também seja uma bênção. Vem para o curso Terapeuta Nutricional. Eu vou ensinar como preparar alimentos. Você pode montar um restaurante, eu vou te dar apoio e suporte para isso. Ou você pode ensinar, ou para você aprender para a sua vida, para a sua família. Como fazer terapias naturais simples na prática. Ninguém vai te pôr na cadeia porque você ensinou o vizinho, o Wagner, como eu, a tomar sol nos olhos. Ninguém vai processar você porque você deu um pouquinho de carvão para uma vaca que estava entalada com uma sacola plástica. Seto uma bênção. Se você quer ajudar na obra médica missionária, no mundo em que as pessoas estão extremamente doentes e debilitadas. precisando de terapias naturais, o método mais antigo do mundo, milenar, assim como Jesus curava. Os oito amigos da saúde. Seto uma bênção.